O governo federal não cumpriu um acordo firmado com eles. Até 30 de junho, 1.500 famílias deveriam receber terras. Mas até agora, 16 dias depois do prazo, só 563 famílias foram assentadas. Faltam ainda 937 famílias. Mesmo que os prazos fossem cumpridos pelo governo federal, o problema ainda estaria longe de uma solução. Hoje no Paraná, existem cerca de 5 mil agricultores vivendo em acampamentos. No primeiro dia de marcha, os sem terra andaram o dia todo. Para as crianças, o sofrimento foi maior. Mas vivendo em acampamentos, em más condições, elas já parecem acostumadas. De vez em quando, todos paravam para tomar água. Alguns levavam galões para beber no caminho. E hoje foi preciso, porque o sol estava muito forte. Quem passava pela estrada não dava muita importância ao protesto. Para proteger os agricultores, 3 carros da polícia rodoviária acompanharam a marcha o tempo todo. Os agricultores sem terra só vão chegar a Curitiba amanhã à tarde. Lá eles pretendem acampar bem em frente ao palácio do governo. Com isso, vocês esperam fazer com que o governo federal encontre uma solução mais rápida para o problema de vocês? Exatamente. A gente espera com isso mexer, porque tem uns acordos aí firmados e não foi cumprido. Então a gente vai tentar fazer um acampamento aí na capital, fazendo com isso que as autoridades tomem providência quanto às nossas necessidades. Até quando vocês pretendem ficar em Curitiba? Pretendemos ficar em Curitiba até quando sai uma resposta concreta com desapropriação de área para todos os sem terra acampados hoje. Apesar da esperança dos agricultores sem terra, é bem provável que a recepção para eles em Curitiba não seja das melhores. O secretário Walter Pecuá da Reforma Agrária já avisou que o governo estadual não pretende permitir o acampamento deles em frente ao palácio do governo. Com isso, é bem provável que os sem terra sejam removidos para a cidade industrial de Curitiba, um local bem longe do centro da cidade.